Resultados incríveis e eu acho que a gente precisa ter um embasamento para poder utilizar, principalmente nas questões de encaixamento. Então a gente precisa realmente ter esse conhecimento para fazer isso, para a gente dar o melhor resultado para o nosso paciente. E o que você achou de você já estar com curso desde janeiro, então você já vem estudando o curso, mas quem não tem e não comprou como ela em janeiro, recebe também, umas duas semanas antes do curso prático, recebe o curso teórico online. E o que você achou de receber, de ter estudado antes a parte teórica online e depois vir para o teórico prático presencial? Eu achei fantástico, porque a gente pôde ter, eu comprei em janeiro, então eu tive uns meses para poder preparar. E como é um conteúdo bem denso, bem difícil, diferente da minha época de formação, porque eu já tenho muitos anos de formada, então são conceitos que a gente não vê na faculdade.